O Lucas Portela é um menino que aos 13 anos decidiu escrever, decidiu fazer livros e tentou buscar maneiras de fazer esse trabalho continuamente. Hoje em dia estudo letras aqui na UFBA e estou sempre trabalhando com literatura, com produção textual em vários segmentos. Até agora lancei dois livros. O primeiro foi em 2005, se chama Terrores, uma viagem espiritual, baseado no caso Meninos de Altamira. É um romance espiritualista. Foi uma tiragem local de mil exemplares apenas, publicada pela CBJE, Câmara de Jovens Escritores, localizada lá no Rio de Janeiro. E aí o segundo, que é Laços de Outras Vidas, que é este daqui, foi lançado em 2010, já na tiragem nacional, um contato comercial com a editora curitibana. E foi financiado por uma editora paulista, especializada em romances espiritualistas. Primeiro porque escrever não é tarefa fácil, ainda mais sendo nordestino. O nordeste não é um polo editorial com grandes possibilidades para qualquer pessoa que invente de escrever alguma coisa aqui no estado da Bahia. Então você tem que buscar, tem que ter cara de pau. Você tem que ir para outras editoras, mandar e-mails e mais e-mails, escrever projetos e tudo. E se firmar mesmo, ter aquela coisa de você dizer assim, não, eu sei escrever, eu tenho alguma coisa boa para mostrar. Primeiro, quando eu coloquei uma ideia fixa de que eu queria ser escritor, a reação de minha mãe, a preocupação, né? Meu Deus, esse menino está querendo fazer alguma coisa impossível na vida dele. Mas ainda assim, ela disse, não, vai em frente e tal, mas muito cuidado. E com o tempo e com o passar do reconhecimento, inclusive de algumas personalidades da área, aí ficou mais tranquilo para ela. O primeiro apoio para lançar o primeiro livro foi essencial, porque me deu aquela autoestima, me deu aquele fôlego de escrever mais e mais. E não tem nada melhor do que você ter o seu filhinho nesse livro, ainda mais jovem. Não parem de escrever, não se desviem da meta e não importa o que digam, vão em frente, que todo mundo tem um lugar. É como eu digo a todo mundo que diz, ah, você é escritor, não, todo mundo, todos nós somos escritores, de alguma forma ou de outra. E prezem sempre pela publicação e valorizem sempre o trabalho de vocês. Nada neste mundo é gratuito e a gente tem sempre que valorizar a nossa escrita, que é uma coisa preciosa. O que é o que vamos deixar aqui vai ficar para a eternidade. . . .